O furacão Méfio atingiu a região sul do Haiti, numa frente de 100 quilômetros com a profundidade de 80 quilômetros. Com ventos de até 240 quilômetros, destruiu casas, telhados, arrancou postes, árvores, antenas, causando milhares de desabrigados. Os números informam que cerca de mil pessoas morreram até o presente momento. Este número pode aumentar. A missão das Nações Unidas é comandada pelo general brasileiro Ajax Porto Pinheiro, formado por 19 países. As Forças Armadas Brasileiras estão representadas aqui no país por tropas da Marinha do Brasil, grupamento de fuzileiros navais, exército brasileiro e elementos da Força Aérea. O general Ajax decidiu enviar, dois dias antes, o grupamento de fuzileiros navais e elementos da engenharia, um pelotão da engenharia do Exército Brasileiro para a cidade de Miragoane, cerca de 100 quilômetros da capital Porto Príncipe. Essa decisão foi importante porque o furacão Méfio, os efeitos do furacão Méfio, destruíram a ponte em Petigoave, impossibilitando o acesso ao sul do país. Como estávamos à frente, pudemos serrar até a cidade de Lecais, a nossa engenharia do Exército abrindo o caminho, e daqui depois para a cidade de Porto Salú, onde passou o olho do furacão, cerca de 80% da cidade destruída, e também, posteriormente, a cidade de Jeremi, 80 quilômetros de Lecais, onde 90% da cidade foi destruída. Somente para informação, de Porto Príncipe até Lecais, estamos levando cerca de 8 horas, 150 quilômetros. E de Lecais, para Jeremi, os comboios estão levando cerca de 5 horas para percorrer 80 quilômetros. Dos 970 militares que compõem o contingente brasileiro aqui no Haiti, estamos com cerca de 550 militares no apoio cerrado à frente na região atingida pelo furacão Méfio. Atualmente, estamos fazendo segurança, escolta de comboios de ajuda humanitária, inclusive, hoje pela manhã, cerca de 27 caminhões levando água, alimento e remédios, em torno de 300 toneladas, foram escoltados por tropas brasileiras até a região, e estamos realizando a escolta, abrindo estradas e distribuindo alimentos, água e remédio para a população atingida.